Saudações a todos e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com automotivo com uma linha que traz camisetas moletom caneca e outras coisas em breve nós teremos novas estampas então você pode comprar essa estampa aqui essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que tá aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo em breve como eu falei novas estampas e uma variedade maior de escolhas então corre lá para a garagem e agora vão acelerar no vídeo Saudações pessoal estamos inaugurando um novo quadro na garagem o garagem dos youtubers esse espaço a ideia desse espaço é trazer outros colegas e criadores de conteúdo em várias collabs bem bacanas e cada um deles vai falar sobre a sua paixão por carros pela sua paixão por um carro começamos aqui com Pedro Espina do belo canal One Fifty Racing conteúdo deles é sensacional e também ele fala sobre o seu mito sub-stigalant v6 com ronco legal e uma história muito bacana confere aí E aí Se inscreva no canal Saudações pessoal, então como vocês viram, o novo espaço aqui na garagem E começamos aqui com o Pedro Espina Pedro, seja bem-vindo Tudo bom? Obrigado pelo convite Fantástico Bom, o Pedro tem um trabalho excepcional no 150 Racing A gente inclusive teve o prazer de gravar matéria com o Mercedes lá Que não assistiu A gente gravou um Cine 50 lá do Belote Fantástico, a produção sensacional A produção, não tem outra palavra para definir Muita qualidade, enfim Contei a história lá com o Mercedes também Camisa John Player Special E eu vou colocar o link na descrição do vídeo Dessa matéria e o link também no canal deles Que está aparecendo aqui embaixo Bom, mas hoje a gente vai falar sobre o seu carro É um Mitsubishi Gallant de 7ª geração Essa carroceria, você entende muito mais que eu Mas ela foi vendida como liftback, mas ela pode ser chamada de notchback Ela pode ser chamada de fastback, hatchback, enfim Uma gama aí enorme de nomenclaturas que a gente pode usar Não, fantástico O que eu achei legal desse carro A gente já vai falar da mecânica Mas é o estilo da conservação dele O interior também, vamos ver em detalhes E quando você comprou, como começou a sua história com ele Quando você comprou esse carro? Cara, eu estava atrás de um Lancer GTI Ah, Lancer GTI bacana também Há 5 anos atrás Procurando no LX Encontrei um, fui ver O carro estava horrível Horrível, horrível Aí eu voltei triste Eu andei 50km para ver o carro Voltei triste E cheguei em casa Abri o OLX Falei, vou procurar outro Só que ao invés de procurar por Lancer Eu joguei Mitsubishi Até valor X dos anos 90 Sim Primeiro carro que estava anunciado E havia sido anunciado há 34 minutos E é até curioso, para quem me conhece Sabe que eu, desde pequeno Quando eu andava de carro e tudo mais Eu usava o número 17 Ah, sim, sim Então 34 dividido por 2 Pô, fantástico Numerologia que é uma Sim, sim Não Funciona bem legal Muito legal realmente E aí eu fui, fui ver o carro Estava íntegro, comprei Passado 2 anos Eu vendi para um amigo meu Que mora no Japão Ele manteve o carro aqui no Brasil E todo mês enchendo o saco Eu tinha mesmo Sim Ah, isso acontece muito Isso acontece muito Até que 2 anos depois Eu consegui comprar o carro de volta Eu estou há 4, 5 meses com ele basicamente Ah, fantástico História breve aí Não tão breve Mas enfim Sim, não, tem uma história até Não, essa de chegar por acaso e comprar Foi legal realmente, né E de modo geral O que você destaca, assim Além do estilo do carro Que eu acho muito legal Porque ele é bem anos 90, né Mitsubishi tem um design Que eu acho atraente Até hoje, né Mas para a época Principalmente a dianteira, né Eu acho muito legal Essa sacada visual, né O de 8ª geração Inclusive ele tem aquela cara meio de Mais malvada Sim, sim, eu sempre tive essa mesma impressão Inclusive tem gente que não Quem não conhece de Galant Ele acha que essa é uma versão após aquela Porque aquela tem umas linhas mais quadradas, né Sim, ele é mais conservador É a frente mais alta, né Um pouquinho Então esse, curiosamente É uma versão anterior ao quadradão Bom, e daí agora vamos falar Bom, até vou dar uma passadinha aqui Para vocês poderem olhar o design, né Falou o notchback justamente Nessa traseirinha aqui Que termina Ele é o Galo que tem um design elegante, né Eu acho interessante Mas aqui uma outra coisa Daí a gente já vai abrir lá V6 24 válvulas Exatamente É, então vamos abrir ali Vamos lá mostrar para o pessoal Eu acho que essa é uma das coisas mais legais Porque a gente está acostumado muito com V6 Aí você fala V6 O cara já lembra de um Vortec, né Que é um 4.3 E... Está bem grande, né Isso aqui temos um negócio um pouquinho menor E de modo geral Então é um V6 24 válvulas Quanto que tem de potência, Edir? Esse carro anunciado pela fábrica Tem 150 cavalos de potência E 17.9 kg de torque Ah, bacana São números bem conservadores, né Mas cara Sim, sim Você vai andar Você vai entender Não parece que tem só isso Sim, sim Não sei se é pelo comportamento dinâmico Ou se é por ele ser um pouco Um carro bem mais visceral Mas enfim Não é um esportivo É bem importante deixar isso claro Mas ele não te deixa na vontade De dar uma acelerada De ouvir um ronco bacana Não, muito legal E eu vi que ele tem um escape Eu ouvi, né Que ele tem um escape Mas o que tem aí no escape? O escape inteiro é original Só que sem o abafador final Ah, legal Uma receita bem anos 90 mesmo Sim, sim Bom, vamos dar uma olhada dentro Para falar de uma outra característica Eu vou sentar aqui no Sim Antes da gente falar Até vale ressaltar O que eu achei legal desse carro O sofamento, né Esses bancos, né Com as abas nas laterais É muito interessante Essa preocupação com conforto, né E agora que você falou dos bancos, Renato Esse carro aqui Segundo os grupos Especialistas em Mitsubishi Eles dizem que esse é um dos poucos Se não o único Nessa configuração Que é teto solar Sim Câmbio manual Banco em couro O Ardital Vieram em todas as versões Mas essa combinação De manual 5 marchas Banco em couro Teto solar É bem difícil de encontrar Nessa geração E nesse modelo aqui Ah, fantástico E daí você botou esse volante Momo Aqui para dar o Aquele toque racing Exatamente O volante dele era bem feio Sabe? Sim, sim Bem de uma pegada horrível Eu tinha esse volante Que eu sou apaixonado Por volante N90 da Momo também Esse é o Type D35 Acabei colocando aí Falta só Coifinho aqui Para acabar o Dá, fantástico A gente vai andar E daí faz mais uns comentários Vamos lá Tudo bem, pessoal Agora a gente vai andar Deu uma voltinha prévia Aqui com o Pedro E, pô, cara Me surpreendeu Aqui o ronco, né Muito legal mesmo, né Ele estava até comentando Que o É tipo um esportivo Preso dentro de um De um corpo Maior Mais pesado, né De um sedã Ou de um notchback Na verdade, né Uma coisa interessante Que eu gostei também Desse carro Foi a Foi a Foi a ergonomia Cara, eu achei a ergonomia Muito legal E é uma coisa que a gente Nota muito, né A posição de câmbio dele É uma posição de câmbio Muito boa também, né Eu sempre elogiava muito Elogio, né As alfas Porque tem o cardã E daí tem o câmbio Que fica, né Aqui Chevette também, né Enfim Sim, sim E esse caso aqui É bem legal Por conta disso também, né Você consegue ficar Com o braço Apoiado aqui Só fazendo as mudanças E uma outra coisa A gente surpreendeu Na história do Do Galant Que eu não conheci Em detalhes Antes de Preparar um roteiro Mais de 5 milhões De unidades vendidas Ah, impressionante Mais um A Mitsubishi Ela tinha meio que Um acordo Assim, de certa forma Com a Dodge Na África do Sul E o Galant Ele foi nomeado Charger Na África do Sul Em 77 Ou 78 Alguma parte dos anos 70 E ele foi vendido Como um coupé Com o nome de Dodge Charger E era um Mitsubishi Galant 2.0 Ah, fantástico Ah, fantástico Tchau, tchau. Ele foi lançado em 69, né? 69, a gente já conta com a décima geração aí. Cara, você estava comentando que o Ronco lembra o 350Z, né? Realmente tem uma faixa ali de 3 a 4 mil que ele ficou um pouco estridente, particularmente me lembra bastante. Não, achei muito legal a dirigibilidade do carro. Nossa, uma cara velha ali. Pô, também difícil de ver também. Mas eu gostei muito da, bom, da ergonomia, né? E a dirigibilidade do carro é muito boa, né? O motor ele sobe rápido de giro. Bem elástico, né? Ah, fantástico. E como eu disse pra você, Velote, esse é o carro que na gasolina com o ar ligado faz 10 na cidade, né? Pô, incrível, né? Isso é outra coisa que... Cara, de um V6, né? Mas não veio um V6 pequeno, né? Exatamente. De um motor que tem quase já... Já tem seus 180 km, 1.000 km rodados. E aí, eu até comentei isso já em outras matérias, como, digamos, realmente a frase do carro Shelby tá sempre atual, né? Porque assim, mesmo com o downsizing você conseguindo muita potência e torque e tudo mais, mas é engraçado como você, principalmente o quesito ronco, né? Que a gente, uma coisa que quem gosta de carro aprecia bastante, o downsizing nunca vai conseguir ter um ronco, né? Pode ter 500 cavalos, mas vai ser todos que tem aquele ronco meio enlatado, né, digamos. Exatamente. É engraçado isso. Eu acho que, né, enfim, é a evolução dos carros, mas é uma pena, né? Talvez o futuro... É tanto de ouvir um site que o cara... Tem uma empresa que ele coloca motor radial, cara, em carro. É muito interessante. Cara, o som desse carro é sensacional. Se você tiver uma oportunidade, põe ponto morto e dá no corte, pra você ver. Ah, vamos... É emocionante isso. Ah, pelo menos pra mim. Vamos parar ali, a gente já encerra com esse... Mas é muito legal, realmente a... A atribilidade do carro é muito boa, né? Fico feliz. E ele bem acertadinho também, bem justinho pra guiar, né? Não é aquele carro que... Fica sobrando, né? Mesmo sendo um carro maior, digamos, né? É o que eu falo pra todo mundo. Esse carro, ele tem o câmbio curto, ele tem um motor pequeno, embora seja V6, é um motor pequeno. Você vê em qualquer carro, hoje em dia, é 2.0, exceto os downsizing, né? Sim. E ele tem um chassi muito bem desenvolvido. Então, ele tem um comportamento dinâmico muito legal nesse carro. Mas ele é um sedã. Então, enfim, eu não sei o que esse carro é, mas é brava demais. Não, fantástico. Bom, vamos então pra encerrar aqui. Pode colocar aqui. Pode ver. Fantástico. Bom, dessa forma, tinha a forma melhor de encerrar. Pedro, obrigado aí. Obrigado pelo convite, foi um prazer, cara. E sigam o canal, vejam aí que realmente o conteúdo deles é negócio fantástico. Obrigado, grande abraço, até o próximo quadro. Obrigado. 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 Obrigado.